Fala pessoal, muito boa tarde, trabalhinho aí pra gente, graças a Deus. Primeiro passo aqui é fazer uma limpeza dessas rodas com água e sabão. Depois a gente vai passar uma solução desengraxante, vamos fazer o lixamento e aí vamos aplicar o primer. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.